Neve no Brasil. Aham, até, até. Por que ninguém vai acreditar nisso na Rússia? Meu Deus! Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rússinha que estuda português. E vocês falaram tanto sobre neve no Brasil. Desculpa, mas eu falo assim só por causa do que eu conheço a nível das zoeiras no Brasil. E possibilidades das zoeiras que os brasileiros criam às vezes. Mas eu posso ser errada, então vamos assistir o vídeo do gramado. Eu ouvi muita dessa cidade, mas nunca visitei. Só antes de começar, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, apoia esse vídeo com o like. Aqui embaixo tem sinal que é como assim, mas um pouco cinza, cinza. Ative todas as notificações porque às vezes o YouTube esqueça de trabalhar. Já fala-me nos comentários se você visitou o gramado. Que cidade é esse? Que cidade é esse? Vamos para o gramado, gente. Espera aí. É igreja? É igreja. É igreja grandona no gramado. Tal, linda, né? A gramado, ele é, se eu entendo certinho, cidade parecida com... Tipo como Blumenau, Campos do Jordão, eu... Desculpa, é complicado para pronunciar. Campos do Jordão. Isso eu visitei já e me apaixonei. Não, ela é super linda, vocês com certeza sabem, tem monte de foto na internet. Agora eu estou ficando curiosa sobre o gramado. Porque arquitetura atrativa, 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 parece. Maçom de neve. Russa quer neve. Russa quer neve. Olha aqui a cidade, tipo, não é alto, essas casinhas, elas são tão fofas, bem organizadas, tudo e tal. Lindo, Austriá. Ou como chama isso? Alps. Brasileiros. Juru. Que legal. Juru, parecida um pouco com cartopos do Jordão. Olha para essa casa lá. Com lojas no primeiro andar. Jesus, Jesus. Me chama para shopping no gramado. Eu tenho seguidores do gramado. Gente, me fala que realmente é assim. Realmente é assim lindo. Realmente, monte dos turistas, provavelmente, já posso imaginar. Pinhal, todo mundo come pinhal cada cinco minutos. E tem monte de pratos que eu até não conheço os nomes, provavelmente. Certo? Não. Isso é muito mais grande do que o Campos do Jordão, parece que. Diferentes distritos da cidade. Peraí. Território dos horrores. Eu estava pensando que eles fazem lá para patinar sal no gelo, alguma coisa assim. Pode ser isso? Patinar sal no gelo com horrores. Território do patinar sal com horrores. Eu amo patinar sal no gelo. Gente, amo, sério, sério. Eu fiz alguns meses atrás. Dividi com vocês no meu Instagram. Eu recomendo para vocês muito, muito. Me seguem no Instagram. Lá tem muitos detalhes interessantes sobre a minha vida no Brasil. E coisas curiosas que eu não posto aqui no YouTube. Mas tem lá. Viu? Oi. Parece a chapada diamantina. Diamantina. Vocês me falaram que esses animais existem só no Acre. Mas parece que no gramado também. Falando dos dinasauros. Tem tantos parques, né? Diverações, terra mágica, flores, rebobo, mal. Olha essas naturezas, né? Ai. Ninguém se eu vou mostrar essa foto. Nossa, eu preciso fazer screenshot agora mesmo. Postar no meu Insta e perguntar aos russos. Em russo. Responde só se você é russo. E entende cirílico. Gente, qual país é esse? Oi, espero um monte de mensagens sobre a Escocia, sobre a Áustria, sobre a Suíça, alguma coisa assim. Ninguém vai falar o Brasil. Eles vão pensar que eu estou viajando na Europa. Eu estou viajando no Brasil. Eu vou viajando no Brasil. E aí, linda gente. Eu sou que a gente... Gostam de variedade, né? TN é assim, arquitetura é assim. Mundo a vapor. Ah, trem! Tem tanta coisa pra fazer em gramado. Agora eu penso, né? Que não só alguma rua decorada nesse estilo e lojas. O que tem pra fazer lá? Shopping? Ou comer? Só. Mas aqui tantos já parques eles mostraram. Tem só pachinete no gelo como horror. Tem aqui museu do trem. Com certeza tem mais coisas. Tipo, da cultura. Mas comida também parece importante. Castelo da Princesa da Suíça. Museu da Luz. Ai! Eu espero aqui mensagens das pessoas do gramado. Fala pra mim, por favor. Vocês já visitaram a cidade? Vocês moram perto? Vocês sabem? Vocês reclamam? Tá, agora a gente pode ver que é gramado bem perto da Porto Alegre, né? E aqui o nome da Porto Alegre. Como escrever em russo? Parece sim, novo Hamburgo existe no meio do caminho e mini-mundo e muitas coisas. Eles ainda tem um bairro que chama Vila Suíça. Pra você dar saber, hein? Nossa, tudo super curioso. Eu parece que eu tô viajando já lá. Aqui tem vídeo que fala que dia 27 de agosto de 2013 aconteceu neve no gramado. Baralheiro. Se eu vou chorar, olhando neve, não se preocupe. As crianças sempre felizes com neve, eles amam. As pessoas se vestem como na rua agora até menos 20 graus. Não, tudo bem, tudo bem, gente. Isso é neve, isso é neve. Uma jaqueta já é bastante, já é bastante. Podemos usar. Todo mundo colocou tanta roupa tão legal. Quanto, quanto graus? Ai, pena que é zero. Porque se é zero, né? A neve vai derrubar e apareceu a água. Não vai ter muita neve pra toda noite inteira, pra brincar e fazer as coisas. Ao menos menos um negativo e já vai salvar. Olha como ele é feliz. Provavelmente se eu vou ver neve no gramado, no Brasil, eu vou ter mesmo rosto. Ou até pior. Eu não estou na Rússia de novo? Gente, quanto felicidade dá para a nossa natureza, né? Coisas inesperáveis. Sim, sim, sim. Ai, ele se transforma em água. Bem rápido. Com zero. Mas as pessoas tentam fazer, né? Não, 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 não. Snejok. Esse se chama em russo. A neve em russo? Sneig. Sneig. Oi. Nossa, gramado com neve é uma... Sim. Ai, que lindo. Com neve fica como um conto de Natal. Sem exagerações, porque... Quem vai falar que isso não é super lindo aqui na gramada? É super lindo. Porque cidade fofinho, bem preparado para isso. Mas... Eu ainda não acredito. Queria ser lá. Para postar fotos. Para chocar os russos. Neve no Brasil. Ai, imagina. Como poderia ser tudo isso? Lindo? Não vai ser nublado. Você vai ser claro como sol. Tipo brilhante. Com neve e com sol isso é. Tudo fica tão fofinho. Gra... Ma... Do. Nossa, gente. Vocês me dão a motivação visitar a cidade com certeza. 2013. No... Por pobre Araucária. Ou ela está preparada para... Climar, sim. Eu não sei. O O tem, 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 tem. Menos um, dois. Esse é porque... Desculpa, eu estou falando sem parar. Porque eu estou chocada, surpreendendo. Eu estou com saudade do Neve um pouco. E com essas vistas lindas. Então, eu estou aqui... O homem da cobra, né? Meu Deus, esse é muito legal. E muito surpreendente. E realmente, não estou falando sobre a Rússia. Eu não acho que até... Em qualquer país da Europa, as pessoas vão reagir tipo... O Neve no Brasil, sim, claro, tem. Sempre, a gente sabe. Todo mundo vai se surpreender. E eu como eu agora. Esse dedo é lindinho. Vocês dão a motivação para visitar. Esse vídeo, ele é tipo chamativo. Propaganda do Gramado. E aí, o homem da neve. Penehuso, снеговик. Sneigovic. Penehuso, pinhas. Penehuso, com neve. Muito lindo. Um pouco mais sim, né? Esses. Dormem até o verão. Pô! E aí, vamos brincar. Pipoca de colates. Lago Negro. Gramado. Oi. Eu estou chegando, me sinto. Tem mais vídeos surpreendentes e interessantes sobre o Brasil. Recomenda nos comentários. E agora, vamos deixar likezinho para esse vídeo. Inscreva-se no canal. E vamos escolher em qual próximo vídeo a gente vai encontrar. Em isso ou isso. Até mais, gente. Beijo no coração, queridos. Tchau, tchau. Agora essa música do vídeo na minha cabeça. Pirim, 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 pirim.